Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, o vídeo de hoje é sobre concepts. Eu sempre aviso aqui no começo do vídeo, né, que concept não é nada oficial do jogo. São apenas ideias criadas pela galera da comunidade, tá ligado? Seja de um novo item, uma nova skin, um novo modo de jogo, qualquer coisa que o pessoal ache que seria legal ser adicionado no jogo, eles colocam geralmente lá no Reddit e a galera comenta a respeito dessa ideia. E lembrando que muitas ideias são, sim, realmente adicionadas no Fortnite e nesse vídeo sempre algumas ideias bem interessantes. Para começar, eu quero falar dessa ideia aqui. Foi criada pelo usuário Hunter Husky. A ideia dele é do novo item de dardos envenenados. Todo mundo sabe que já temos no jogo a armadilha de dardos envenenados, correto? Mas esse aqui, no caso, é um item que você lança os dardos nos inimigos. E olhem só, ele fez da raridade verde, né, que é incomum, da raridade rara, da cor azul, e da raridade épica, da cor roxa. E ali no lado, ele colocou algumas informações desse item, que você pode encontrar ele nos baús, em saques de chão, que o dano de veneno funciona a mesma coisa que a armadilha de veneno, tá ligado? Somente causa dano na vida e vai causando dano conforme o tempo vai passando. O tempo de recarga e a munição é a mesma coisa que a crossbow original. No caso, o arco original, não o arco bombástico, que foi lançado há pouco tempo, ou seja, esse item teria munição infinita. E a precisão dele e o bullet drop funcionaria a mesma coisa que o rifle de infantaria. E da raridade incomum, você causa 20 de dano acertando no corpo do seu inimigo e 42 de headshot. E o dano de veneno é de 4 por segundo. Da raridade rara, 23 de dano no corpo, 45 headshot e 5 de dano por segundo do veneno. E da raridade épica, 26 de dano no corpo, 48 de dano na cabeça e 6 de dano por segundo do dano aí do veneno, correto? Só que nessa imagem, ele não deixou claro alguns detalhes sobre esse item. Um usuário até perguntou o seguinte, se o dano do veneno está incluído ou não nesse dano causado no corpo ou na cabeça dos inimigos. E o usuário que é o concept, respondeu o seguinte, que o dano do veneno é adicionado depois do dano de impacto, tá ligado? Ou seja, você está lá numa partida e você encontra esse item da raridade incomum, ou seja, da cor verde. E você acertou o seu inimigo no corpo, tá? Você causa 20 de dano só no impacto e depois disso, 4 de dano por segundo. E ele também não colocou na imagem a duração do veneno, tá ligado? Ele colocou isso nos comentários que o veneno dura 10 segundos, tá? Então o dano máximo que você causaria utilizando esse item, obviamente, é dando headshot com a raridade épica. Você causaria no total 108 de dano. Mas, como eu já disse, o dano do veneno é somente na vida do oponente, né? Assim como a armadilha de dardos envenenados. Eu, particularmente, gostei bastante dessa ideia, achei bem legal mesmo. Mas eu farei, com certeza, algumas modificações pra não deixar o item muito apelão, né? Por exemplo, essa parada do tempo de recarga e das munições serem idênticas ao arco padrão do jogo, ou seja, a munição seria infinita. E, obviamente, eu não concordo com isso. Os dardos, pra mim, deverão ter uma munição específica e, obviamente, um limite de munição também, né? Pro item não ficar tão apelão. Mas, no geral, eu achei essa concept bem legal. Eu quero saber também as opiniões de vocês a respeito dessa ideia. Mas, bom, outro concept que eu gostei bastante, né? Que eu separei aqui nesse vídeo. Foi criada pelo usuário NoloBandizê. Esse cara já criou vários concepts de skins muito bacanas. E a última concept dele é essa aqui, mano, de uma skin chamada Griffin, que é um herói dourado, tá ligado? E ele não fez somente a skin. Ele também fez a mochila do conjunto, que se chama Golden Shield, que é um escudo dourado muito bacana. E a picareta do conjunto, que se chama Detailum. Acho que é assim que se fala, que é uma picareta muito insana. E ali no canto, ele colocou alguns detalhes extras, né? Tipo, de onde ele tirou a inspiração aí do design da skin. E também que ela seria o arco rival do Corvo, né? Ou seja, esse herói dourado seria o inimigo do Corvo, que obviamente é o vilão da história. E eu achei essa concept simplesmente sensacional. Não somente a skin que tá muito linda, mas também a picareta, eu curti muito. E a mochila também parece ser muito, muito da hora. E a galera comentou também que gostou muito dessa concept. E apoia demais que essa skin seja lançada no jogo. Não só a skin, como também os outros itens desse conjunto. E eu acho que ele criou essa concept no momento certo, né? Porque atualmente, estamos nessa pegada de heróis no jogo. Não somente o modo ultimático foi lançado, mas também a skin da Viúva Negra já foi lançada na loja. Então, por que não? A Epic Games não lança as próprias skins criadas por eles, assim como essa skin do herói dourado. Que eu achei muito foda mesmo. E vocês sabem que eu gosto muito da skin da Ark, né? E essa skin foi sim inspirada um pouco na skin da Ark. Até o próprio dono da concept comentou isso ali no canto, né? Então, se ela fosse lançada, com certeza, seria da raridade lendária. Já que ele não colocou a raridade da skin nessa concept. Mas como uma skin super detalhada, super linda, com certeza, seria da raridade lendária. Mas, mesmo assim, eu acho que faria um grande sucesso. Muita gente iria comprar, né? Pela quantidade de comentários apoiando essa concept, com certeza, não ia dar ruim para a Epic Games. Pra ser bem sincero, eu não encontrei defeitos nessa concept aqui. Achei muito, muito da hora. Mas, é claro, eu quero saber também as opiniões de vocês a respeito dessa ideia. Se essa skin fosse lançada no jogo, vocês compraram ela ou não? Deixem embaixo nos comentários. E, bom, manos. Outra ideia que eu separei aqui nesse vídeo foi criada pelo usuário ChickenGetNoscoped. Olha só o nick dos caras. Cada vez mais me surpreendendo. A ideia dele é de uma nova mecânica para você se curar durante as partidas. Ele fez um vídeo que é praticamente auto-explicativo. Olhem só o vídeo, manos. Como dá pra ver, o personagem está usando o escudo. E, quando você vai usando o escudo, o seu escudo vai enchendo conforme o tempo vai passando. E todo mundo sabe que a mecânica de cura do jogo não funciona dessa maneira. Por exemplo, o escudo de 50 demora 5 segundos para ser utilizado. Então, você está lá usando esse item durante 4 segundos. Quando chega um oponente atirando em você e você para de usar o item. Quando você interrompe o tempo de uso do item na metade, você não ganha nada do escudo, tá ligado? Isso funciona para todos os itens de cura no game. Mas, nessa concept, você consegue a cura no tempo que você utilizou. Por exemplo, o escudo de 50, como eu já disse, demora 5 segundos para ser usado no total. Então, se você interromper esse uso dele em 3 segundos, você consegue 30 de escudo. E o resto dos itens de escudo você consegue utilizar em outro momento da partida. Ele permanece na sua mochila. Essa ideia eu achei muito interessante. Mas, tem um porém, manos. Ela acaba totalmente com o conceito da rapidez do mini escudo, tá ligado? Muita gente gosta do mini escudo por conta da sua agilidade de usar o item em menos de 2 segundos praticamente. Então, se essa nova mecânica fosse lançada, o mini escudo com certeza ia perder muito da sua credibilidade. Mas, por outro lado, o Chug Jug ia ficar muito mais potente. Porque ele demora 15 segundos para ser usado. E, por conta desse tempo todo, a galera não carrega tanto esse item na mochila, apesar de ser um item lendário. Já que, numa batalha, por exemplo, você não tem esse tempo todo para ficar se curando. Por isso, a galera ainda prefere o mini escudo e o escudo de 50. Mas, se essa mecânica fosse lançada para os itens de cura, o Chug Jug ia ficar muito melhor. Já que você poderia dividir o tempo de uso dele em vários momentos da partida, né? Então, já deixem aí nos comentários o que você achou dessa concept. O pessoal discutiu bastante sobre isso nos comentários, tá ligado? Uma parte gostou da ideia, outra galera não gostou. Muita gente comentou também que essa mecânica poderia ser lançada somente para os Chug Jugs. Mas, é claro, eu quero saber também as opiniões de vocês a respeito dessa nova mecânica. Eu, particularmente, achei uma ideia muito interessante. Se ela fosse lançada, com certeza, ia mudar muita coisa nos itens de cura do jogo. Mas, eu ainda acho que isso aí poderia atrapalhar bastante no balanceamento dos itens de cura no jogo. Já que o tempo é uma parada muito crucial para a raridade do item, tá ligado? Mas, é claro, eu quero saber também o que vocês acham a respeito da ideia. E, bom, monos. A última concept que eu separei aqui no vídeo de hoje foi criada pelo usuário KIT6660. Olhem só os nicks do cara, são todos estranhos. A ideia dele é de novos baús no jogo. Todo mundo já deve saber que, nessa temporada, eles lançaram o baú lendário no Battle Royale. Apenas um desses baús é encontrado por partida lá no bairro, correto? Então, a ideia desse usuário é que, na verdade, tem uns seis tipos de baús no total aí no Fortnite Battle Royale. Olhem só. O primeiro baú é o famoso baú original, tá ligado? O baú de nível 1 que é encontrado no mapa inteiro. Você pode encontrar dentro dele itens de qualquer raridade, munição e material. O baú de nível 2, você encontraria apenas itens da raridade incomum pra cima, ou seja, itens verdes, azuis, roxos ou dourados. 1.5 vezes munição, ou seja, 50% de munição a mais que o primeiro baú e material também. E no terceiro baú, né, baú de nível 3, você encontra itens da raridade rara pra cima, ou seja, somente itens da cor azul, roxa e dourada. 2 vezes munição, ou seja, o dobro de munição do baú original e material também. O baú de nível 4, você encontra itens épicos pra cima, ou seja, somente itens roxos ou dourados. 2.5 vezes munição a mais que o primeiro baú e material. O baú de nível 5, você sempre encontra pelo menos um item lendário dentro dele, 3 vezes de munição a mais e material também. E o último baú, o baú mais raro de todos, você encontra sempre também um item lendário dentro dele, 5 vezes de munição a mais, material, e sempre você encontra ou dois Slurp Juice ou um Chuggy Juggy. Mas ele colocou ali no canto que somente terão 3 desses baús espalhados no mapa durante uma partida. E é claro, né, que quanto melhor o baú, mais difícil é de encontrar ele durante a partida, ou seja, terão muitos mais baús comuns numa partida do que baús de nível 5, por exemplo, tá? E tipo assim, mano, pra ser bem sincero, eu acho que essa concept pode sim acabar sendo lançada no jogo futuramente. Como eu disse, o baú lendário já foi lançado nessa temporada, e eu não duvido que nas próximas temporadas eles lancem outros baús de níveis diferentes inspirados no Salve o Mundo. Todos esses baús são inspirados no Salve o Mundo, tá ligado? E lembrando que muitas coisas são colocadas no Salve o Mundo e depois são lançadas no Fortnite Battle Royale. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários qual concept que eu falei aqui nesse vídeo que você mais gostou, que você olhou e pensou, caramba, essa ideia poderia sim ser lançada no futuro do jogo, e também comente alguma ideia que você não gostou, que você acha que não merece ser lançada aí no Fortnite Battle Royale. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para os seus amigos, para o descançamento das ideias da comunidade, e para eles deixarem nos comentários as opiniões deles a respeito dessas ideias também. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!